Os senadores aprovaram o projeto que destina mais recursos à Guaíra no Paraná pelos impactos da construção da Itaipu Binacional. Pela proposta, em vez de 1,85%, o município receberá 8% do total dos royalties que a usina hidrelétrica repassa às cidades e aos estados diretamente afetados pela obra como forma de compensação. Antes se levava em consideração a área inundada pela Itaipu e, ao mesmo tempo, não se levava em consideração as atividades que ocorriam nessa área inundada. O município de Guaíra, por exemplo, e todos sabem disso, tinha uma das maiores riquezas naturais do mundo. Sete quedas. E todo o turismo que ia para o município de Guaíra parou de ir. Outra medida aprovada pelo plenário aprimora o funcionamento da Instituição Fiscal Independente, que é um órgão de assessoramento aqui do Senado. Ela determina que a IFE deverá apresentar à Comissão de Assuntos Econômicos a evolução do quadro fiscal brasileiro até o encerramento de cada semestre. O Instituto deve continuar com este aprofundamento das avaliações fiscais, etc. Mas acho que ele deveria avançar mais, tendo um papel também de análise dos impactos das questões fiscais nas questões sociais do nosso país. Assim como a CAE recebe o presidente do Banco Central, para que a gente possa avaliar os números da política monetária, os números da inflação, esse projeto de resolução vem criar a cultura que, através do IFE, a gente possa acompanhar mais de perto como evolui o quadro fiscal brasileiro. E a frequência sugerida é a frequência semestral. Os senadores aprovaram ainda projeto que obriga a instalação de banheiros adaptados em eventos em espaços públicos ou privados, onde haja banheiros químicos. Pelo texto, esses eventos devem contar com, no mínimo, 10% das unidades destinadas a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Pode parecer, inclusive, para muitos, que esse projeto não tem uma grande importância ou relevância, mas, diferentemente do que alguns podem imaginar, essas pessoas que têm mobilidade reduzida e vários tipos de deficiência necessitam muito que esse projeto seja aprovado aqui nessa casa. Deveria ser uma prática espontânea. Nós temos uma população brasileira que coloca, inclusive, dentro dos dados do IBGE, mais de 20% da população brasileira se apresenta com alguma deficiência.